Pessoas com grandes diferenças de idade que se casam para garantir o pagamento de pensões vitalícias com dinheiro público. Esse tipo de fraude constatada pelo Tribunal de Contas da União causa prejuízos de milhões de reais aos cofres do governo. Levantamento inédito feito pelo Tribunal de Contas da União mostrou que em apenas 25 casos o governo pagou mais de 30 milhões de reais em pensões vitalícias. Em alguns desses casos, a diferença de idade entre os cônjuges chega a 60 anos. A diferença muito grande de idade não constitui uma ilegalidade, mas os técnicos do tribunal constataram que em algumas situações a união foi forjada e os documentos que atestavam o casamento haviam sido falsificados.